Quando eu chorei e as lágrimas caíram E o coração pesado se tornou Fiquei ali sozinha no silêncio Você chegou e então me abraçou O seu amor levou-me até as montanhas Me fez voar planando pelo mar Foi ali no alto dos seus ombros Que eu aprendi Sou forte pra lutar O seu amor levou-me até as montanhas Me fez voar planando pelo mar Foi ali no alto dos seus ombros Que eu aprendi Sou forte pra lutar No mundo aqui a luta continua São corações cansados de chorar Mas quando estou contigo eu fecho os olhos E posso ver o céu a me esperar O seu amor levou-me até as montanhas Me fez voar planando pelo mar E foi ali no alto dos seus ombros Que eu aprendi Sou forte pra lutar Lutar Toa vida O seu amor levou-me até as montanhas A montanha Formado pelo mar E foi ali No alto do rei no cruz Que eu aprendi Sou forte pra lutar Oh, 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 oh